Antes do vídeo começar eu só quero dizer que eu tava morrendo de dor de garganta Tô mal da garganta agora, já tô tomando antibiótico E por isso não teve vídeo semana passada Então vai ter hoje e vai ter quarta-feira que é pra compensar Então, porque recém melhorei, tá? Então vamos dar uma trégua aí, valeu! Hoje eu vim aqui um pouco mais bonito Um pouco mais arrumado Com um pouco de maquiagem, com óleo, com batom, com uma coisa Pra falar pra vocês os livros que eu li nos últimos meses Como eu falei, eu não vou parar de falar sobre livros nesse canal E eu vim falar pra vocês o que eu li nos últimos meses, desde fevereiro O último vídeo que eu fiz de leituras foi sobre janeiro Então vamos lá falar sobre as últimas leituras O primeiro que eu li foi o segundo volume do Scott Pilgrim Contra o Mundo Que tem os volumes Scott Pilgrim and The Infinite Sadness E Scott Pilgrim entra na linha E eu tô cada vez mais me convencendo que isso aqui não é pra mim Que eu não sou o público disso aqui, porque eu achei muito chato Eu achei muito piada, tipo Ah, que engraçadinho Não rolou, sabe? Não tá rolando Eu provavelmente vou ler logo o terceiro, que é pra me livrar Ele é muito gordo e muito rápido de ler Eu já adianto pra vocês que é, tipo, muito rápido de ler E não curti, achei sem graça Achei... Seguido dele eu li o Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes É uma peça O Vinícius de Moraes pegou o mito de Orfeu e o Ritzi e transportou pra realidade do subúrbio carioca Assim como aquela outra peça, Gota d'água, que eu falo toda hora aqui E é muito interessante Eu achei muito, muito, muito foda Enfim, recomendo que leiam Eu realmente não sei até que ponto vocês gostam que eu falho sobre peças ou não aqui nesse canal Então deixa aqui embaixo nos comentários se você quer que eu falhe sobre peças nesse canal Mas é muito interessante como esses autores fazem essa transposição de linguagem De um universo totalmente diferente pro outro e fica muito foda E é um musical, tem músicas, é bem legal Também li o Bonsai, do Alejandro Zambra Pera aí, a capa é tão flor assim, não dá nem pra ver Mas enfim, o Bonsai, do Alejandro Zambra Que vai contar a história da história de amor, do Júlio e da Emília E vai contar a história do fim, do amor desses dois E é um livro sensacional Ele é desta grossura, ele é tão pequeno assim E ele é sensacional É daqueles livros super cults, contemporâneos e etc E ele é muito foda, ele é muito cru e ao mesmo tempo maravilhoso Se der, se rolar eu faço uma resenha pra vocês Porque ele é de mais maneira como o Zambra trata do amor De uma maneira tão bonita, singela, mas sem clichê, sem nenhum tipo de clichê E é um romance tão realista, naturalista, do Caralho A4 Porque eles convivem entre os livros e... E ao mesmo tempo... Eu não sei descrever, eu mudo o nome do canal Mas eu continuo sendo a mesma pessoa que não sabe descrever as coisas Mas enfim, é maravilhoso, tá? Eu recomendo muito ler o Bonsai E eu quero ler muitos outros livros dele Que parecem ser muito bons também, são bem desse estilinho Em seguida eu li A Mejera Domada, do Shakespeare Que é uma das primeiras peças do Shakespeare, se eu não me engano Ou uma das últimas peças do Shakespeare, se eu não me engano Não fica aí a dúvida E talvez a minha peça menos preferida do Shakespeare Ela é uma comédia que vai contar a história dessa mulher A... eu me esqueci o nome dela agora A própria... a Catarina Que é a Mejera Domada Que ela é uma Mejera porque ela é uma mulher que não se deixa ser domada Que não se deixa cair nas... nas... nas regras da sociedade Uma mulher que xinga, que fala palavrão, que é muito brava e tal E aí tem o Petrúquio que faz um acordo que vai domar essa Mejera Mesmo fazendo a contextualização, sabendo que é uma peça de 1600 e alguma coisa Ou sei lá que data, é muito machista e me incomodou demais O último monólogo da... 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 Catarina pode ser interpretado de várias formas Mas é um monólogo muito machista e eu me incomodei bastante com essa peça Então pessoas que têm problemas com textos muito machistas passem meio longe, assim É interessante porque é um clássico, um clássico é um clássico Mas é... é definitivamente a minha peça menos preferida do Shakespeare Não... Eu tava horas querendo ler esse livro e eu finalmente peguei Não sei porque eu demorei tanto pra ler Que foi o... Queria Ver Você Feliz, da Adriana Falcão Ele vai contar a história dos pais da Adriana Falcão Pra quem não sabe, a Adriana Falcão é a mãe da Clarice Falcão Ou seja, vai contar a história dos avós da Clarice Falcão E como... desde como eles se conheceram até... Enfim, ao fim do relacionamento deles Enfim, até o fim da vida deles É um livro lindo, é tocante, é aquele amor puro Sem clichês, sem rodeios Porque é realmente uma história de amor E é contada pelo amor O narrador da história é o próprio amor É o ser, amor é o sentimento Amor é o... é a coisa, amor É lindo, gente Apesar de fazer a contextualização Que se acontece, sei lá, em 1940, 50, por aí Então tem muitas coisas machistas Ele é meio pistolar, ele tem algumas cartas Que são aquelas... muitas cartas que eles trocaram Durante o relacionamento Mas é muito lindo, assim A história deles é muito linda Mas eu admito que as partes que eu mais gostei São as partes que o amor fala sobre o amor É... é genial, assim Tem coisas geniais Adriana Falcão É uma escritora de mão cheia E é um livro muito bom, recomendo bastante E a última coisa que eu li foi A Santa Joana dos Matadouros, do Brecht É uma peça Que eu li pra peça que eu estou dirigindo Depois, qualquer hora, eu faço um vídeo falando sobre essa peça que eu estou dirigindo Mas o Brecht vai pegar a história da Joana Dark Vai transpor para os matadouros de Chicago, nos Estados Unidos Não é bem a história É quase o contexto da Joana Dark Assim, tem muita coisa a ver com a Joana Dark A Joana Dark Mas tem bastante coisa de diferença Afinal é uma adaptação pra uma outra realidade Pra uma outra coisa É uma peça muito interessante Eu tirei várias coisas dela Fiz várias anotações aqui Ela é bem forte E é muito gráfica Tem cenas que são muito gráficas E é bem pesado Fala principalmente sobre a questão trabalhista A questão de classes Essa Santa Joana Dark E a Joana Dark aqui não é Joana Dark Joana D-A-R-C É Joana Dark T-A-R-K Tipo Dark de preto Escuridão Então Faz bastante sentido E essa Joana Dark que é Uma pessoa que luta pelos pobres Que luta pelos Pelos pobres Mas não pertence a essa classe Ou seja, não tem tanta empatia Enfim Ela fala muito sobre burguesia Sobre o jogo de classe Quem gosta eu acho muito interessante ler E é uma peça Demais assim Muito, muito legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha maquiagem Pelo menos Que é a única coisa Pra gostar desse vídeo Que o resto é toda porcaria Deixe seu joinha aí embaixo Por favor Se gostou Deixe seu joinha Se não gostou Compartilhe E comente se você já leu Algum desses livros Me dê alguma indicação de livro Que talvez algum dia eu vou ler Porque no momento tá foda Comente aí como foi Suas pérdidas Suas pérdidas De junho, julho E se você leu bastante Se você não leu Eu não consegui ler nada Por motivo de séries E por motivo de peça Que eu estou dirigindo Ou seja Se eu não estou trabalhando Na peça que eu estou dirigindo E eu estou assistindo a série Que é fácil, né Não tem que pegar o livro Eu só dou o play ali Desculpa, tá, gente Um beijo pra todo mundo Até mais Tchau